Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza? Como é que está? Anarie, eu estou pronto para a festa junina aqui, já estou com a minha camisa xadrez. Anarie, estamos gravando no início de julho da festa julina. Julina, é verdade. Tudo certo, como é que estão as coisas em Brasília? Para não inverter a pergunta. É muito frio, porque está 20 graus. Olha aí. Está muito frio, estou congelando, eu deixei de ser gaúcho já, né? Então, eu estou aqui tomando meu mate, ainda sigo o gaúcho. Estou tomando meu mate em homenagem ao nosso convidado de hoje, que ele adora o chimarrão, quem segue ele no Instagram sabe. Desculpa, quem é o convidado hoje? Vai lá, eu faço tudo. Seja muito bem-vindo, Arthur Morrison. É um prazer, Júlio, é um prazer, Paulo, estar aqui. Finalmente, estamos conversando e estou muito feliz. Espero contribuir para a mensagem da liberdade, né? Exatamente. Estamos conversando desde antes do nascimento da tua filha. Ele nasceu da sua filha. Essa função de bebê pequeno é complicadíssima mesmo. Mas agora estamos conseguindo gravar. Como é que é? É a Joaninha, né? Joaninha, Joana. Famosa Joana. Acabou de vir três meses. Parabéns, parabéns para a tua esposa e para toda a tua família. Muito bonita ela. Aquele negócio que é uma recolha. Eu uso ela para ganhar likes, né? Sim, eu só tive a criança para isso. Exatamente. Vamos tentar encaixar uns gêmeos aí na história. Porque dá uma bomba, bomba. Pô, impressionante. Ela é bomba demais mesmo. É certo, tem que pensar no futuro, né? Teu e não dela. Cara, seja muito bem-vindo. Já vamos conversar, mas antes vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Então, pessoal, para quem quiser abrir o seu negócio ou precisa de uma dica de contabilidade, tem a DBI Contabilidade, a nossa parceira, parceira do TAPA, justamente que dá quatro meses de isenção, mas o custo de abertura da empresa está tudo de graça para você abrir o seu negócio com a DBI Contabilidade. Você pode ver mais informações no nosso site, tapadomainvisivel.com.br barra DBI, ou ir direto no Instagram deles, arroba DBI Contabilidade. É só falar que veio indicado pelo TAPA. Exatamente, pessoal. Procure a DBI para colocar a sua firma no ar. Tem que fazer negócio, tem que... O Brasilzão, em algum momento, eu acho que vai andar. Então, já vai se preparando. Já vai se preparando, já fica pronto com a tua firma, pronta aí para pegar a parte dessa riqueza que vai ser gerada. Além disso, Fux, a gente também está fazendo negócio, né, Fux? Estamos fazendo negócio, estamos vendendo camisetas na loxinha do TAPA. Nós estamos lá com uma parceria com a Vies. Vies, estamos com quatro camisetas, na verdade, são duas estampas com duas cores diferentes cada. Entre lá, adquira camisetas do TAPA com o código TAPA, ou qualquer produto da loja com o código TAPA para ganhar cinco cursas de desconto. Cinco por cento de desconto, vai lá para comprar qualquer produto da Vies. O link da Vies estará no nosso site, mas o site deles é diretamente viesbr.com. Entre diretamente lá e faça suas comprinhas na nossa loxinha. Nossa, não, a loxinha do pessoal da Vies, mas estamos vendendo camisetinhas, pessoal. Em breve, a nossa estarão chegando e a gente vai gravar uniformizados. De vez em quando. Fora isso, pessoal, se você quer ajudar o TAPA, apoie o TAPA no apoia.se, apoia.se barra TAPA da Mãe Visível. Ali você pode contribuir com 10 reais e a participa da comunidade mais livre do Brasil, o nosso Discord, que é um aplicativo próprio de comunicação que a gente utiliza. Tem vários canais, inúmeras coisas de conteúdo e mais de cento, vai lá, pedrada de pessoas participando e contribuindo. Então é o início de uma comunidade libertária para o dia que deixaram a gente fundar o Ancapistão, né, Júlio? Exatamente. Para entender do que a gente está falando, ouça o episódio até o final para saber como é que é o Ancapistão, como é que funciona essa loucura. Loucura, loucura, loucura. Loucura é o nosso novo programa, né, Júlio? O Papo de Teco. Exato. Mas não é como se não tivesse mérito para ter CPI, né? Exato. Eu concordo com o Paulo. É tipo, tem a... O que me incomoda é só quando falam genocídio, sabe? Tipo, isso me incomoda demais porque genocídio é muito diferente de incompetência ou de má-fé, é uma coisa muito diferente. A gente tem um programa, então, que está no YouTube, por enquanto, quartas-feiras, sempre às oito da noite, está sendo publicado, ao vivo, o programa, onde a gente discute os assuntos da semana, né? Porque no TAPA a gente acaba falando de assuntos mais perenes, umas coisas mais densas, digamos assim. Ali no Papo de Teco a gente discute o que aconteceu na semana e por que aquilo tudo está errado. Exatamente. Para aumentar o seu nível de ódio, que me seja uma contribuiçãozinha de ódio no coração para poder trabalhar, porque tem gente que só trabalha com ódio, né? Vai lá, entra... Não, não, tem coisa boa também acontecendo. Pô, tem. A gente está risada, a gente está risada. É, é muito divertido, está sendo muito divertido, um projeto bacana, é ao vivo. Então, toda quarta-feira, às oito horas, às vinte horas, né? Às oito da noite, no canal do TAPA. Tem, no nosso site, tem os links da Amazon aqui, a gente vai ter as show notes do episódio. Hoje tem muitas dicas de livro, vai ter uma show notes bem rica. E ela está cheia de link, então, para você entrar e estudar libertarianismo, para quem não conhece. Vale a pena dar uma estudadinha a mais a fundo. E todos esses links, não só desse episódio, como de todos os outros, tudo nas nossas show notes, que estão no nosso site, taparamuiovisível.com.br. Exato. E lá no site tem tudo, né? Além das show notes, os canais de WhatsApp e Telegram, para receber as notificações das nossas novidades. A nossa livraria também. Temos outra loxinha, a loxinha Televro, está lá, a livraria. Os artigos, todos os artigos que nós publicamos estão lá. Se você quiser mandar o seu artigo, também tem o link lá para mandar. E também cadastrar o seu e-mail para receber as nossas novidades, diretamente no seu e-mail, em todas as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, os principais. Facebook quase morto, agonizando no chão já. Mas também, além das redes sociais, o nosso outro canal de distribuição, que é o YouTube, né? Entra no YouTube para nos assistir por lá. Dê o like, nos assista e ativa o sininho, coisarada toda. E para aquelas pessoas que querem estudar um pouco mais de liberdade, um pouco mais profundamente, fica a dica, então, compra os livros indicados e vai depois assistir o Seminário Mises, que tem eventos gravados discutindo cinco livros do Mises ao longo de quatro eventos. O produto novo que a gente lançou esse ano. E foi muito legal. Agora tem a opção gravada lá, disponível, para quem quiser acompanhar as discussões. São eventos de mais ou menos ali umas duas horas... Na verdade, é duas horas de evento, onde a gente discute a fundo as obras do Mises. Isso tudo, então, no site taparamevisio.com.br barra Seminário Mises. Exato, era isso. Voltamos para o nosso episódio, pessoal. Vamos fazer uma apresentação muito breve. A mini-bill do nosso convidado de hoje, Arthur Morrison, carioca... Ele botou no currículo que é carioca, né? Então começa por aí. Tem que colocar. Carioca, designer, austro-libertário, defensor da propriedade privada, viciado em café e colecionador de board games. Olha só, cara. Vai lá, Fux, manda. Eu quero saber que board games aí, quais são os jogos que tu gosta? Então, eu comecei a descobrir esse mundo dos board games até uns anos atrás, né? E aí eu não sabia, porque para mim board games era só aqueles detetives, jogo da vida, essas coisas todas. E aí eu percebi que tinha um mundo inteiro, que são aqueles board games que eles chamam de modernos, né? E eu comecei a pesquisar muito no YouTube, né? Com os canais de reviews e tal. Depois entrei em uns fóruns e comecei a colecionar. E eu descobri o Catan, que é um jogo que é um dos mais vendidos no mundo, assim. E, tipo, eu nem sabia que existia um jogo totalmente diferente, assim, né? Modular e tal, um tabuleiro modular bem diferente. Aí fui descobrindo Carcassonne e aí fui chegando nos jogos bem diferentes, assim. Quem é mais heavy user, assim, quem gosta de jogar, né? Tem aqueles jogos que também são para família, tipo um Coupe, né? Que é um jogo de Blay, que é muito legal, dá para umas 12 pessoas, assim. Então eu comecei a comprar esses jogos. Tem um jogo até, cara, tem um jogo que é chamado Sushi Go, que ele é, tipo, um jogo de sushi, cara, de comida japonesa, assim. E ele é muito legal. Então eu gosto porque, só para contextualizar, eu sou do time Nintendo, entendeu? Eu gostava de jogar o Nintendo. Tinha quatro controles, eu reunia a galera da minha casa. Minha casa era o ponte, assim, da turminha. A gente brincava muito na rua, né? A rua era fechada e tal, então sempre favoreceu... Rio de Janeiro, isso. Isso, Rio de Janeiro. Nascido e criado no Rio. E aí quando, tipo, chovia ou era de noite, assim, a gente parava de brincar na rua, ia todo mundo para a minha casa. Eu tenho um irmão também, mais novo. E aí ele regulava todo mundo na mesma idade ali, entendeu? E aí a gente jogava muito Smash Bros, Mario Tennis, Mario Kart, essas Pokémon Stage, essas boas todas. E aí eu falei, cara, eu sempre gostei de reunir a galera. E depois que ficou o jogo meio online, entendeu? Eu não tenho, sei lá, saco para ficar jogando com um cara lá em Singapura. Eu não acho chato, entendeu? Eu gosto de zoar o com o coleguinha ali na hora, na mesa ali. E aí quando eu descobri esses jogos de tabuleiro, eu falei, cara, aí foi meio paixão a ser a primeira vista. Eu reuni a família, meu pai gosta de jogar também. A gente chama uns amigos, aí tipo, ficam umas cinco, seis pessoas numa mesa, a gente faz uma noite de jogos aí. Tem até um tempo que a gente não faz isso por conta do lance da pandemia, essa coisa toda, mas... É uma coisa... Respeitando o distanciamento. É, né? Gado demais, né? Não, eu estou te enchendo o saco aqui. É legal, o pessoal tem muito preconceito com esses jogos, eu não sei porquê, mas depois o cara começa a jogar, tem muito jogo legal. O Catão eu conheço e eu recomendo Cards Against Humanity. Esse é bem divertido. Ah, isso é muito bom, essa maneira. É uma delícia. Tem vários jogos totalmente diferentes, né? E a gente nem se dá conta que tem tantas mecânicas, tantos estilos de jogos diferentes, que você só está acostumado, você acha que War, por exemplo, é um jogo estratégico pra caramba. E tu vai ver, é só sorte, você só joga dados. Mas, enfim, papo pra outra conversa ainda. Verdade. Exato, mas tu chegou no meu nível agora. Eu gosto muito de War e eu parei nesse banco imobiliário, né? Que é sorte pura, assim. Não, banco imobiliário não é sorte. Imobiliário é técnico. Às vezes tu cai num hotel ali e tá fudido, velho. Não, mas é muito chato, assim, né? Tu depende muito da sorte, né? É. Tá, board games, então, pro Caipira é jogo tabuleiro, né? Isso. Já arriscamos isso da pauta, tá? Mas vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de liberdade, né? Da defesa dela. Eu conheci o Morrison no nosso grupo do Discord, o pessoal, em seguida, manda algumas coisas do Morrison no nosso grupo de apoiadores. Eu acho, eu não me lembro como, eu cheguei em ti, mas eu acho que foi pelo nosso grupo, que ali no auge da pandemia, teve uma mulher que sumiu nos Estados Unidos, né? Eu acho que ali que tu recebeu bastante seguidor por causa daquela sequência de histórias. Claro, tu fez vários conteúdos, mas eu acho que esse foi o principal, pelo menos foi como eu te conheci. E tu tava fazendo, tipo, uma cobertura aí, juntando evidências sobre aquela mulher que subiu, né? Eu quero que tu explique um pouquinho sobre isso, mas só o desfecho. Ela tá sumida ainda. Desculpa, quem é a mulher? Contextualiza antes, pra gente entender. E depois da contextualização, vão no Instagram dele, que tá lá no Stax Salvo. É o destaque mais bombado do meu canal lá, né? Na época, eu tinha uns 15 mil seguidores, eu já tava fazendo um trabalhinho legal lá, né? E eu sempre costumo fazer uns destaques mais elaborados. Eu não uso muito destaque, assim, mas quando eu vou fazer uma sequência de stories, assim, que eu conto um storytelling todo, normalmente é mais elaborado, né? E eu acabo deixando em destaque. Então, eu fiz, quando foi o caso da Amazônia, aquele lance das queimadas toda da Amazônia, bem estilo cortina de fumaça aí, da Brasil Paralelo. Então, eu peguei os dados e mostrei. Cara, não é bem assim. Não é, tipo, a Amazônia já tá queimando um tempão atrás, um monte de coisa, entendeu? O que que tá acontecendo? Pô, será que essa foto dessa macaca aqui com o filhotinho, entendeu? O filhotinho morto, asfixiado, será que foi na Amazônia? Aí, pô, descobri que não foi, que era um fotógrafo indiano, que tirou a foto que não tinha nada a ver com o Brasil, entendeu? Então, várias fake news, essas coisas eu tava quebrando. E aí, o lance da enfermeira foi o seguinte. Era a Tiffany Pontes Dover, foi uma enfermeira que tomou a vacina da Pfizer e logo em seguida ela desmaiou. Tempo depois ela desmaiou, né? E aí, ela sumiu. Ela simplesmente sumiu das redes sociais. Ela e a família. Tava muito estranho isso. E o mundo inteiro ficou em cima disso, querendo cobrar. Sim, porra, se tava tudo bem, por que que você não parece pra falar, né? E aí, começou a pipocar, tipo, o hospital onde ela trabalhava, aparecia lá, não, ela está bem, ela só está querendo ficar reservada em casa. Entendeu? Começou umas desculpas, umas coisas assim, eu falei, cara, não faz sentido, porque era só ela aparecer cinco segundos no story dela, você falar, olha, estou bem, tá tudo bem aqui, tá, beleza. E acabou, encerrou, morreu o assunto. Mas não foi isso que aconteceu. E ela ficou, tipo, meses, sumida. Sumida. Ninguém mais postava nada, fotos foram apagadas, os familiares, ninguém, os familiares próximos, eu procurei todos, ninguém postava mais nada, ninguém respondia mais nada, ninguém fazia mais story. Falei, cara, está muito estranho isso, e eu fui começar a ir atrás. Aí fui pesquisando, fui pesquisando, ia vendo coisas, ia pegando imagens, fotos, aí descobri umas, umas coisas bem, assim, controversas, né? Eu não posso dizer, é o que eu estou falando lá no meu destaque, eu falo, olha, eu não posso definir, nem determinar que essa mulher está morta. Ela tomou a vacina e morreu. Mas, na minha visão, diante de tudo isso que eu pesquisei, é o que me parece. E aquilo começou a explodir, porque realmente foi uma cobertura maior, uma coisa que a mídia não está mostrando. Porque se você entra nas agências de fact-checking, era tudo, não, ela está viva, isso aí é um absurdo, estão querendo falar contra a vacina e tal. E eu não estou querendo ir contra a vacina, eu estou querendo só questionar, eu falo, pô, por que a mulher sumiu? Quais os interesses por trás disso? Entendeu? E aí, isso começou a bombar, as pessoas começaram a replicar isso absurdamente, e eu dupliquei a minha quantidade de seguidores por conta disso, assim. Então, eu tinha uns 15 mil, fui para 30 e tantos mil, só por conta desse destaque aí. Sim. Para aquelas pessoas que querem investir em startups, caso você queira ficar no Brasil, ou acredita que tem uma startup valendo a pena nesse país, e tem várias, tem a CapTable, nossa patrocinadora, há muito tempo. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse, e eles têm sempre várias ofertas lá. Para procurar a CapTable, é tapa-dama-invisível.br barra cap. Entra lá, tem os links diretamente para a CapTable, e também se você tem interesse de conhecer startups, ou até se você tem uma startup, tem uma ideia e quer lançar a sua startup, entre em contato com a CapTable também, fala que ouviu pelo Tapa, e procure eles lá, tabranuizil.com.br barra cap. É isso aí. Eu quero conversar contigo, por que que isso é importante, por que que isso tem relação com a liberdade, um pouco mais para frente, mas vamos um passinho para trás, do Morrison dos 15 mil. Quem era tu na fila do pão, antes disso tudo? Eu comecei no Facebook, e antes do Facebook, só para contextualizar, eu era de esquerda, mas eu não era. Ah, isso eu não sabia. Eu era de esquerda, mas assim, é aquela coisa de tipo, eu não era de esquerda, sabendo que eu era de esquerda, é porque é aquela máxima, tipo, ah, eu não sou de direita nem de esquerda, não, então eu estou de esquerda. Ah tá, então eu encaixa nessa tua. Eu sou idiota, eu era um idiota útil, entendeu? Nesse sentido, assim, e aí eu estava lá no, eu estudei no Pedro II, no Cefete, aqui no Rio de Janeiro, são colégios tradicionais, aí e tal, fazia um técnico e um ensino médio junto, e naquela época, o Pedro II sempre foi bem politizado, mas eu não me encaixava muito, eu nem percebia muito isso no meu ensino médio, e eu fui só começando a me dar conta quando eu entrei para a faculdade, estudei na Rural do Rio de Janeiro, depois eu saía, sempre que eu comecei a fazer engenharia, não me adaptei, fui fazer design depois, nada a ver, né, mas enfim, porque eu sou técnico de segurança do trabalho, eu me formei como técnico de segurança do trabalho no Cefete, e aí eu percebi depois, né, quando estourou aqueles lances do protesto da Dilma, 2013 e tal, o lance das passagens e tal, eu comecei a enxergar um pouco mais o que era política, comecei a me politizar um pouco, o mamãe falei, estava estourando, aí ele ia na rua lá e brigava lá com os esquerdosos lá, e eu falei, porra, esse cara, hoje eu já percebo porque assim, ele nem tem muito conteúdo assim, ele não é um cara de conteúdo, entendeu? Só que ele era um cara corajoso, e porra, na época eu não tinha nem ouvido falar o que era libertarianismo, não, liberalismo, ninguém falava disso no Brasil assim, tanto que depois, o, os, as pesquisas por Mises, assim, superaram Keynes, na América Latina, assim, né, principalmente no Brasil, mas antes não tinha isso, né, era tudo bem streamzão, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver, eu falei, cara, o que esse cara está falando faz algum sentido, pô, porque eu estou vendo ele refutando todo mundo aí, entendeu? Faz algum sentido, pô, é lógico isso aqui, e eu fui começando aí, e eu fui indo mais além, né, então eu já acho que eles são bem comedidos, né, em algumas opções, eu já sou mais extremo, vamos dizer assim, né, se é para colocar dessa forma, sim, mas aí eu comecei a estudar, e eu via que a minha profissão de técnico de segurança do trabalho era muito estatista, era focado em ser estatista ali, era tipo, eu tinha que fazer uma documentação, porque senão um empregador, tipo, não poderia trabalhar, eu poderia embargar uma obra se eu quisesse, e foi uma profissão que surgiu por causa de uma legislação daquela época, né, que daí todas as empresas precisariam ter este técnico, daí surgiu um monte de técnico, eu tenho vários amigos que viraram. E era uma coisa que assim, não, teve um boom de segurança do trabalho, né, e assim, foi uma coisa, cara, que eu percebi, eu falei, cara, eu não me sinto bem fazendo isso, porque o argumento, por mais que seja, ah, em defesa da segurança, dos, mas o argumento, principalmente das, das agências, das empresas, era, olha, se você não fizer isso, você vai levar uma multa, entendeu? Então as pessoas estavam cagando o lance da segurança, elas queriam, era tipo, eu preciso ter essa porra, dessa documentação aqui, porque senão eu não vou poder trabalhar. É tipo você fazer um alvará, assim, né, alvará é uma coisa incrível, assim, que o Estado, tipo, ele te dá o direito de você fazer aquela parada, assim, tipo, ah, você não pode fazer, na tua propriedade. Paga pra mim, e aí eu vou te dar o direito de você fazer essa coisa. Tipo, não faz sentido, cara. E aí eu comecei a ter, eu tomava essa rede de pios, assim, comecei a entender, eu falei, cara, não é possível. E eu não conseguia dormir no travesseiro com tranquilidade, entendeu? E, assim, é uma coisa que eu falo, inclusive, tem gente que é, sei lá, funcionário público, um monte de, trabalha com coisas no Estado e tal, e pergunta, ah, você sairia, não sei o que, olha, eu não posso falar por você, entendeu? Eu nunca falo pelos outros, assim, tipo, você, só você sabe das suas condições, se você tem família, se você tem, como é que é a sua situação, não estou falando para você sair do serviço público, não, entendeu? Estou falando que, para mim, aquele estilo de trabalho, aquela coisa, não me dizia nada, eu não tinha tesão pelo aquilo, entendeu? E eu falei, cara, eu vou fazer outra coisa totalmente diferente. Foi quando eu larguei a engenharia, que eu ia seguir carreira, fazer engenharia de segurança do trabalho, uma pós e tal. Ah, existe uma engenharia já? É, mas não é, é uma pós, aí eu teria que fazer engenharia de qualquer coisa e fazer a pós em segurança do trabalho. Olha, eu fiz engenharia ambiental, porque eu gostava de biologia. Era comuna mesmo, né? E aí? Fazia miçanga, essas coisas tudo. A de biologia tem a cadeira de... Se bem que a galera é meio progressista, não anda gostando muito de biologia, não, né? Eles confundem, meu... Não é, exato, não é ciência. É, entendeu? E aí, eu saí disso e fui fazer design, né? Eu entrei para uma empresa junior lá, comecei a fazer umas coisas no PowerPoint, eu não mexi em fotógrafo, não mexi em nada, e o pessoal, pô, você manda bem nisso. E eu sempre gostei dessa parte artística, eu sempre desenhei, sempre mexi com... Toquei violão, fazia essas coisas, então eu quis casar com alguma coisa que eu sentisse paixão, assim, né? E aí eu comecei. E aí, só que eu nunca falei de design no meu Instagram, né? Tu sempre falou de liberdade, né? Sempre comecei a falar de liberdade porque eu, quando eu descobri essa parte mais política, né? E acho que todo mundo que entra meio que nesse caminho, assim, de política, quando... É o tal do virgem afobado, entendeu? É o cara que fica, tipo, ele quer mostrar para todo mundo que ele está certo. Ele quer ficar, tipo, olha, eu bati a boca com a galera no Facebook, perdi gente pra cacete, perdi amigo pra caramba, entendeu? Eu só tomava uma porrada nisso porque eu fazia no meu perfil pessoal. E aí eu fui começando a tomar uns bans lá e aí, tipo, o bans aumentava, Antes era 24 horas e passava, tipo, ah, uma semana, um mês, aí eu falava, porra, um mês é coisa pra cacete. Pra fora, um mês, assim, né? Era só o Facebook que eu usava, eu era contra qualquer outra rede social, eu não tenho Twitter, por exemplo, eu não gostava muito dessas coisas. E aí, fiz um segundo perfil e eu falei, porra, nesse segundo perfil eu só vou adicionar a Libertário, só a Uncap, só a gente que tem 50 amigos em comum pra cima. E aí é engraçado porque tu encontra aquela tua bolha de grupos, assim, então tem gente que eu tenho, tipo, mil amigos em comum. Eu falo, caraca, como assim, mil amigos em comum? Todo mundo conhece o cara. eu nunca nem vi a pessoa da minha vida, tá ligado? E aí é muito engraçado, e aí eu falei, porra, e aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu só, eu não parava, eu parava de ler chorume na minha timeline, não lia mais aquelas merda progressista, ficava só ali na minha bolha, assim, era uma coisa que pra mim funcionava. Só que eu comecei também, porque como o meu perfil sempre foi aberto, nunca foi restrito, isso quando explodia, tinha invariavelmente um ou outro post, explodia, assim, e às vezes explodia pra uma galera, né, que, pô, você não tem como controlar quem entra ali. E aí, pô, eu comecei a tomar ban no segundo perfil. Hoje, os dois perfis, se eu falar qualquer merdinha, assim, é 30 dias no mínimo, entendeu? Eu falei, cara, não tá mais funcional isso pra mim, entendeu? E aí, foi quando me falaram, pô, cara, vai pro Instagram, vai pro Instagram, porque, tipo, a parte, a galera conservadora tá crescendo lá, não sei o que, o pessoal mais à direita, e, tipo, não tem ninguém falando de libertarianismo, assim, né, tipo, falando, precisando de gente igual tu. E foi quando eu comecei, assim, então, eu começava falando coisas ali pra mim, óbvio que o Instagram, ele não é muito de debate, de embate, então, isso realmente é bom também, né, hoje em dia, quando eu recebo, às vezes, perguntas na caixinha, o pessoal fica falando, pô, mas como é que eu faço pra refutar o meu irmão, que é lulista, não sei o que, petista, eu falei, cara, primeiro, o seu irmão te pediu alguma opinião? Ele te perguntou alguma coisa? Então, deixa o seu irmão em paz, sabe? Não interessa, você precisa fazer isso, tipo, por que você vai entrar de frente? Você vai perder tempo só, tipo, o debate só vai perder tempo, então, faz o teu, cara, faz o trabalho de formiguinha, espalha a tua mensagem, que invariavelmente as pessoas vão parar pra te ouvir. E foi o que eu comecei a fazer, entendeu? Então, só que uma coisa foi chamando a outra, né? Até que chegou também nos sócios da Brasil Paralelo, é por isso que eu também estou na Brasil Paralelo, né? Trabalho lá. A gente ficou sabendo, a gente ficou sabendo faz pouco, né? Tu divulgou faz pouco isso? É, eu já estava um ano lá, eu entrei no doc do Covid, né? Mas eu, no sete denúncias, né? E aí, a partir dos sete denúncias, já sou eu, que já venci a partir das redes sociais lá. Mas assim, eu preferi esconder, era uma coisa que eu comentava lá internamente, porque como eu tenho um perfil anarco-capitalista, assim, eu não sou muito dos rótulos, eu não gosto muito, vou explicar depois porquê, mas, tipo, tem uma galera que não entende, assim, tem gente que acha que, pô, tu é extremista, ou tu não sei o quê, então eu não queria fazer essa ligação com a empresa, ou sei lá, ou aparecer, eu fui cancelado algum dia, isso resvalar na Brasil Paralelo, entendeu? Porque é uma coisa que eu valorizo muito, eu sou muito fã e tal, e aí, de uns tempos pra cá, eu falei, cara, eu acho que não faz sentido também esconder, porque é algo que pode ajudar ambos os perfis, assim, né, eu posso levar a minha galera pra lá também, né, que não conhece, não faz sentido também eu ficar escondendo isso. A gente se fala, eu tô conversando contigo pra marcar esse nosso papo desde antes de saber que tu era do Brasil Paralelo, então assim, eu não gostaria de estar te entrevistando porque eu não gosto de bolsonaristas aqui, eu brinquei, é foda isso, não, a gente entrevistou o... Mas pior que tem o Zoccap lá, cara. Não, eu tô brincando, eu tô brincando porque a gente fez a entrevista com o Henrique, foi a primeira vez que apareceu o haters do nosso, assim, valendo, assim, em todas as redes, apareceram haters naquele dia, e foi um negócio bizarro, assim como os caras odeiam, apareceu o Paralelo, os caras não ouviram o episódio, eles não ouviram o episódio, a gente falou basicamente sobre a carreira do Henrique, só que os caras detonaram porque a gente tava ouvindo um bolsonarista, daí assim, não pode ouvir, bolsonarista não pode falar, não pode ter espaço de fala, não, e ele nem falou de Bolsonaro, ele falou mais do Partido Novo e de outras coisas do que de Bolsonaro, assim, e falou bem, ainda, tipo, ele não falou bem, ele não falou mal dos outros, sabe, exato. Então, pessoal, entrou um patrocinador novo do Tapa a emigrar-me pra aquelas pessoas que querem ir para o exterior, que tem interesse de emigrar, vocês podem acompanhar esse perfil lá no Instagram deles, arroba emigrar.me, e de escola, obviamente, e a emigrar-me é uma empresa que ajuda você a se estabelecer na Europa, e ir atrás da sua descendência pra conseguir aquele, como é que se chama, a cidadania, seja ela espanhola, italiana, portuguesa, eles também atuam na aplicação de vistos, na obtenção de documentação para residência no exterior, fornece amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa, tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer então no arroba emigrar.me, e caso você queira contratar os serviços deles, use o código Tapa ao contratar e ganhe 10% de desconto. É isso aí, pessoal, tá cansado de votar? Vota com os pés pra procurar um outro lugar melhor do que o Brasil. Pode visitar também, eles te ajudam com o visto. Pode visitar, exato. Fica uns tempos lá, fica uns tempos. Mas, emigrar-me parceira, seja bem-vindo, emigrar-me, nesse nosso projeto, valeu. Mas eu queria voltar ali pra, tu comentou, tu começaste como um esquerdista que não tinha nem muita noção sobre ser esquerdista, E, assim, depois de todo esse traquejo aí com pessoas nas mídias sociais, por que que tu acredita que o status quo da pessoa que não tem opinião política é esquerdista? Por que que a média do pensamento é estatista ou esquerdista? Acho que vem lá daquele lance da própria escola de Frankfurt, do marxismo cultural, essa coisa toda. Então, eu acho que realmente há por trás uma agenda também de movimentos coletivistas também pra poder acabar com o lance da família, acabar com uma ordem também, acabar com toda essa situação e eles atacam justamente essas bases, a família é uma base da sociedade, então, eu vejo que tem essas questões assim, e aí você percebe que, professores, por exemplo, professores, a mídia, os jornais, os intelectuais, a maioria pende pro progressismo, né? Óbvio que tem uma minoria ali que é mais direitista, que fala, que leu Mises ou que viu outras questões de escola austríaca também, mas é bem menor, assim, eu conversando, por exemplo, com o meu primo, assim, né, uns tempos atrás, ele fez economia e quando a gente batia um papo, assim, ele nunca nem tinha ouvido falar de escola austríaca, né? Então, assim, eu sei que tem muitas coisas, assim, né? Principalmente na academia, né? Então, isso já também, eu vejo também pelo meu lado, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Se eu não pesquisasse por fora, se eu não tivesse internet, né? Com essa informação descentralizada, eu não chegaria a essas leituras, assim, por exemplo, né? E as ideias da liberdade, tu mostrou mais ou menos como é que tu chegou, hoje tu é um cara que te apresentou como designer, tu fez, tu trabalhou com isso e trabalha ainda, e parte da tua defesa da liberdade que eu te conheci é utilizando um segmento design que chama meme, tu é um ótimo divulgador, um ótimo curador de meme, eu acho, porque tu não é tu que produz boa parte, Eu acho que tu deve só passar pra frente, mas como é que tu vê, assim, o papel do meme, porque o meme ele é muito superficial, né? Mas ele dá um cliquezinho pra dar um mergulho, como é que tu trabalha com isso, como é que tu bota a tua defesa da liberdade, e não só da liberdade, mas as outras coisas que tu acredita no meme, e tu na tua visão de design, assim, né? Eu tenho duas linhas, assim, que eu sigo no meu Instagram, né? Ele não é uma página simplesmente de memes, né? Se você entrar lá, você vai ver que tem conteúdo maior. Não, é, tu usa bastante, não. Sei, sei. Não quis se ofender. Não, claro, não, de forma alguma. Eu gosto de página de meme também. E, assim, eu enxergo o humor como uma ferramenta poderosíssima também, né? Isso a gente percebe porque você sabe que os políticos, eles não gostam muito de humor, né? Então, você pega entrevistas, você tem entrevista do próprio Claudio Manuel, do pessoal do Caceta, né? Vocês entrevistaram o Claudio Manuel, né? Duas vezes, já. Eles têm entrevistas que eles comentam, né? Isso tem no YouTube também, deles falando que, olha, quando entrou o governo Lula, Dilma, assim, as piadas, eles foram meio que proibidos de fazer certas piadas, né? Então, não é porque o humor ficou piorou de um dia para o dia, é que eles não podiam fazer simplesmente certas coisas. Então, quando você tem esse cerceamento aí, né? Isso tem um viés ali por trás, isso tem um objetivo, porque eles não gostam de ser ridicularizados. Quando você ridiculariza um político, né? Quando você não bota ele no pedestal que ele acha que ele está, né? Aham. Uma pessoa igual a você, ele só porque milhões de pessoas apertaram um botãozinho numa maquininha que faz barulho, né? E ele foi eleito lá, ele acha que tem o poder sobre a sua vida, né? Ele acha que pode entrar na sua casa e assaltar você, assim, entendeu? Ele acha que pode fazer certas coisas que ele não pode, porque ele é uma pessoa igual, da mesma espécie, inclusive, que você, não tem nada de diferente, né? E aí, eu priorizo a questão do humor, porque eu sei que hoje em dia as pessoas, elas já estão amontoadas de trabalho, de estresse, de um monte de coisa, então, se eu consigo reduzir um pouco essa carga, né? Se eu consigo trazer talvez um alívio cômico, mas sempre com uma palavra de liberdade, então, às vezes, eu trago uma notícia, então, o cara no meu perfil, ele vai ver notícias do dia a dia, assim, às vezes, umas coisas engraçadas, às vezes, não, mas sempre notícias também, então, o cara se sente um pouco mais informado, ah, o que está acontecendo no Brasil? eu vou lá no perfil do monstro, eu vou dar uma olhada melhor, né? E aí, eu consigo trazer também um alívio cômico, e eu sempre bato na questão da liberdade, então, o que eu falo no meu perfil é o seguinte, eu falo sobre economia, sobre política, né? Sobre notícias do dia a dia, sempre com um tom de ironia, de sarcasmo, e sempre batendo no Estado, sempre vai ser assim, entendeu? E aí, com o tempo, você percebe que as pessoas, elas compram um pouco aquela ideia, elas gostam de você, elas acompanham você, e elas veem, muitas pessoas já chegaram para mim e falaram, cara, eu não tinha opinião sobre isso, mas, pô, eu percebi, cara, isso aqui faz sentido, é igual o lance do imposto é roubo, pô, que é uma coisa que é assim, é óbvio, é gritando na sua cara, ó, é roubo, mas você nunca percebeu isso, entendeu? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e aí, quando eu li, pô, eu peguei o livro lá, aí o Roth vai lá, chega e fala, explica ali para mim, pô, saiu, sei lá, uma cortina da minha frente, entendeu? Eu consegui enxergar o céu, eu falei, caraca, é isso, tipo, é irrefutável essa porra, até o Olavo fala que é roubo, entendeu? Mas até ele fala, entendeu? E aí fica uma galeria, tipo, o MBL falando que não é, mas é, caralho, entendeu? É, não vai fazer o quê? É roubo, porra, você pode defender esse roubo, você pode defender o roubo mínimo, você não pode dizer que não é, entendeu? É, pode a sociedade chegar num consenso e falar, ok, vamos todos roubar agora, isso é um roubo que está na lei, isso ok, aqueles caras também vão roubar. Você pode defender o utilitarismo. Mas, ok, mas isso é um roubo, continua sendo um roubo, não vai deixar de ser um roubo. O utilitarismo você pode defender, entendeu? Que sociedade, que sociedade... Que sociedade atual, por exemplo. Que sociedade que define isso, o contrato social? Exato, não, daí entra outras bostas. Existe isso, esse é o ponto, entendeu? Esse é o que me deixa, tá, hoje mesmo. Exato, eu ia te perguntar sobre isso, até porque eu não sei, eu não sei a distinção técnica do que é shitposting, que é o que muito, tipo, meio liberal americano, eu vejo muitos caras, mas eu sigo um perfil no Twitter há muitos anos, que é o Saul the Agorist, é basicamente um agorista, e o cara passa o tempo todo postando meme, 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 e hoje mesmo ele postou um que era, um que eu achei ótimo, que é uma favela, com as ruas esburacadas, nem rua tem direito, dizendo, paga imposto, e embaixo o Palácio do Planalto, lindo e maravilhoso, recebe imposto. Ele é tipo, isso é uma coisa gritante, quando tu olha assim, ah, mas qual é a justificativa pra isso? Qual é a justificativa? Ah, é um contrato social, é o que? Cadê o contrato social? Me traz ele. Onde é que eu assinei que o Palácio do Planalto tem que receber 40% da renda nacional, e depois redividir os trocos que sobram? Só que, é bizarro isso, porque é um memezinho, mas o memezinho já consegue fazer... Já tem um contexto, é. É, Tiradente morreu por bem menos, né, do que a gente paga hoje, e aí você pega umas situações assim, que tipo, ah, mas, e eu acho engraçado, quando a gente entra nesse assunto, que fica a galerinha perguntando, ah, mas Arthur, mas veja bem, como é que, o pobre, o miserável, é sempre assim, né, como é que o miserável, ele vai pagar a saúde, ele vai pagar... Mas a gente passou por essa pergunta, eu passei por essa pergunta, quando eu conheci as ideias da liberdade, eu me questionei sobre isso, ah, mas e o pobre? Isso é uma pergunta honesta, assim. Ah, e o pobre? Eu não estou falando que não seja, entendeu? Mas assim, não, exato, exato. É igual quando entra no aborto, fica, ah, mas e, sei lá, estupro, cara de estupro, sempre tem a pergunta, entendeu? Mas no negócio do pobre, cara, a gente tem que parar para pensar, tipo assim, o que faz mais sentido? Você pagar diretamente para o médico, né, pela consulta, pelo serviço, ou você pagar ao Estado, para o Estado pagar pelo serviço? O Estado não trabalha de graça, então ele vai retirar a parte dele, aí já fica mais caro, beleza. Se fosse realmente para resolver o lance dos miseráveis, da pobreza, por que que não acaba com o imposto, por exemplo, de itens básicos? Por que que não acaba com o imposto de remédio? Entendeu? Não acaba, tipo, tem imposto para cacete, e produto de higiene tem imposto para cacete, comida tem imposto, então não é pelo pobre, porque o pobre paga, proporcionalmente muito mais imposto do que o rico, até porque o rico sabe também como sonegar, como fazer outras coisas, e o pobre ele paga diretamente pelos produtos, então proporcionalmente ele vai pagar mais, né, só que existem, por exemplo, iniciativas, se você for pegar, como é que funcionaria? Olha, eu não tenho bola de cristal, eu não sei como é que funcionaria numa sociedade, num capistão da vida, num lugar sem Estado, mas eu te garanto que funcionaria, porque o mercado iria se adaptar de certas formas, entendeu? Então poderia, às vezes, ter uma empresa que faz um dia lá, ser gratuito, a empresa, tipo, o atendimento de graça para a população, assim, da gente, entendeu? Mas é uma coisa da empresa, ou outras situações, assim, preços mais populares, hoje em dia você não pode, sei lá, você não pode abrir, às vezes, uma clínica, e oferecer preços mais populares, porque tem uma ordem por cima, assim, tem todo um aparato que não deixa. Pô, meu pai é dentista, ele não pode fazer uma propaganda e colocar o preço, por exemplo, de quanto que ele cobra, porque, né, a ordem dos dentistas lá não deixa, a CUPOB, né, sei lá, não deixa, entendeu? Tipo, tem uma legal, não é de advogado também, a OB, você não pode fazer propaganda. Guilda, guilda, guilda. Entendeu? E aí? E aí? E aí? Como é que funcionam essas coisas? Então, pô, tinha que acabar com essas amarras todas. Por isso que não adianta falar que, ah, o objetivo é só privatizar, né, privatizou, resolveu. Não vai resolver privatizar, né? Tem que privatizar, desburocratizar, essa porra de regular, entendeu? Pra poder ter um pouco mais de liberdade nessa situação, né? A gente não precisa necessariamente apresentar a solução final, né? A gente tem que, tipo, qualquer coisa de mais liberdade, liberdade num país que falta liberdade, traz progresso, traz isso. E tem inúmeros exemplos históricos, a gente não precisa, não conjecturar, vai ser, não, tem. Onde se diminui o Estado, aumenta a prosperidade, as pessoas saem da miséria, não quer, não acredita nisso, beleza, tudo bem, mas é, tem inúmeros exemplos desse tipo, né? Agora, o interessante é como a gente tá sempre na defensiva, quando o cara responde isso, ah, mas e os pobres? Tu tem que nem tu falou agora, Arthur, tem que perguntar pro cara, tá, mas como é que os pobres vão pagar o Estado e o serviço médico? Agora é assim, não, é o contrário, a realidade é o do Estado oprimindo o pobre, essa é a realidade, não é o Ancapistão vai oprimir o pobre, ele é oprimido agora pelo Estado, entendeu? Mas é porque a percepção é diferente, Paulo, no sentido de a galera não consegue enxergar, por que você não está pagando ali diretamente, o pobre não chega no SUS e ele desembolsa aquele valor, entendeu? Só que, porra, se você for parar pra pensar, a gente trabalha cinco meses do ano só pra pagar imposto, você só começa a gerar lucro pra você mesmo a partir do sexto mês, de julho, lucro não, né? Tu começa a pagar os teus custos, vai pagar os teus lucros em dezembro, o lucro vai ser lá dezembro até o ano novo, vai ser aquele sexto mês de dezembro, vai ser entre o Natal e o ano novo ali, é Natal e o ano novo, mas assim cara, então tipo, a galera não consegue enxergar isso, porque não é algo que está ali, quando você compra um produto, já tem embutido o imposto lá, né? Então você tem produtos aí que custam, sei lá, um real e por sei lá, quinze pratos é imposto, assim, é absurdo, assim, né? Você vai ver, tipo bebida, assim, é absurdo a quantidade de imposto que tem ali, né? E a galera não se dá conta disso, e aí fica aquele lance, ah, mas se isso for revertido pra sociedade, então eu aceito, ah, então isso é melhor, nada disso se justifica, né? Tipo, tem a galera que fica falando, ah, mas na Dinamarca não é roubo imposto, porque lá funciona, não cacete, se eu abro a tua carteira e subtraio cem reais ou dez centavos, não deixou de ser roubo, o roubo continuou existindo, você não perguntou, você não me deu permissão pra eu abrir a sua carteira e pegar aquela grana, entendeu? Se eu peguei cem reais e te dei de volta um par de tênis, continua sendo um roubo, não roubo. E o tênis, E devolver o tênis. Não, olha aqui, veja bem, olha, eu estou em reais de você, mas tem um bolo aqui, um bolo de chocolate aqui pra você, mas não quero a porra do bolo. Não, mas como assim, entendeu? Estou aqui te dando a maior coisa, podia não te dar nada. Então, a galera não consegue imaginar essas coisas, entendeu? O cara fica feliz que o ladrão deixou tu ficar com teus documentos, né? O ladrão bom é esse. O ladrão deixa eu pegar a fila do SUS ali, olha que legal, bem divertido isso. Tá, tu defende a liberdade, tu é um defensor da liberdade, tu está nessa saga há um tempo, a gente já falou, estamos no episódio 140 e tantos, nem sei que número mais é, que nós estamos defendendo liberdade, falando de liberdade. Por que que tu defende a liberdade? Qual é a definição? Por que isso? Por que que tu não está defendendo o trânsito? E não está defendendo... Sabe qual? Por que essa palavra? Por que que isso te seduz? Cara, eu acho que... Eu não sei se é o que acontece também com vocês, porque vocês também estão aqui há cento e tantos episódios, né? Falando disso e tal, né? E eu fico pensando, cara, eu acho que é um chamado, alguma coisa interna que eu sinto de tipo, eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, se isso chegou até mim, e é algo que me abriu os olhos de uma maneira, assim, que hoje eu enxergo o mundo, o Estado e as instituições, as coisas todas de uma forma totalmente diferente, eu falo, cara, eu quero poder explicar isso para as pessoas, entendeu? Sim. E aí eu comecei, eu comecei, no início era uma revolta, entendeu? No início eu sempre acho que começo com uma revolta, eu estava puto, sempre estava puto, aí postar o negócio, sabe o que? Brigava, ah, você é burro, mas não resolvia. E eu fui percebendo, eu falei, chegou um ponto que eu falo, cara, na real, eu só quero, tipo, eu quero viver em paz, eu quero que ninguém incha a porcaria do meu saco, entendeu? E eu vou defender isso, só que eu fico mostrando isso para a galera, a galera cada vez mais compra essa ideia, né? Se não tiver ninguém para falar, ninguém vai estar ouvindo, as pessoas não vão chegar às vezes nessas conclusões sozinhas, assim como eu também não cheguei. E aí eu falo, porra, eu preciso falar. E aí eu comecei, e aí eu vou aos pouquinhos, porque a minha ideia é, tipo, conseguir abrir os olhos das pessoas, né? Eu sempre falo, por isso que eu gosto da Brasil Paralelo, por isso que eu me identifico, eu me sinto muito feliz de trabalhar lá, porque é uma questão de, tipo, de mudança cultural mesmo. A mudança, para mim, ela vai ser cultural, né? É óbvio que não é só cultural, né? Você tem o lance da contra-economia, o lance, por exemplo, do bitcoin, da tecnologia ajudando, tecnologias descentralizadas, coisas que antes não existiam, né? Não sei como é que vai ser isso lá para frente, eu não sei se eu vou estar vivo quando o Capistão chegar, se é que vai chegar, né? Eu costumo ser mais pessimista. O Peter lá do Ancapsu, ele é bem otimista. Ele, não, o Capistão vai chegar, mês que vem vai chegar. Porra, eu acho que caminhamos para um Estado Mundial, às vezes, entendeu? Mas, enfim, eu sou mais pessimista nesse sentido, mas eu consigo enxergar essas questões, mas eu falo, cara, a mudança vai ser cultural hoje, eu estou batendo 50 mil inscritos lá no meu canal. Porra, para uma questão de Instagram, é porcaria nenhuma, assim, não é nada de números, assim. Mas, porra, se você for pensar em números, só em número, porra, o que são 50 mil pessoas? Isso lota um estádio, cara. Sim. Entendeu? São pessoas ali que pararam o tempo para poder ouvir você falando de liberdade. As pessoas pararam para ver a Joaninha e tu fica falando de outras coisas nele, né? É, é isso. Uma fotinho da Joaninha ou um meme de liberdade. Uma fotinho da Joaninha. Olha só, voltando para o assunto do início, que eu falei que eu ia seguir nele, a moça Tiffany. Um monte de gente some o dia todo, né? Está sempre desaparecendo gente no mundo. Por que? O que conecta com a liberdade? Falar sobre a Tiffany, especificamente. Porque está sumindo gente. Por que todo mundo está falando das outras? Porque está falando justamente da Tiffany, aonde que dói aí? O que eu acho é que, assim, a gente ainda está numa pandemia, né? Muitas coisas eu questiono, né? E eu sou bem, eu falo bastante isso no meu Instagram, então, a respeito de máscaras, a respeito de todas essas restrições draconianas que foram feitas. E aí, quando eu questiono a respeito de vacina, eu falo da questão de obrigatoriedade. Então, eu digo lá, eu tenho um destaque que é só sobre vacina. Eu falo, cara, eu não sou contra vacina, eu sou vacinado. Entendeu? Eu sempre me vacinei, eu não tenho... Vacinas são um grande, é uma grande descoberta da humanidade, né? Mas, porra, eu questiono se essa agora é algo que assim foi feito às pressas, será que é? Eu preciso tomar mesmo? Precisa ser obrigatório? Eu não posso esperar mais um pouco? Porra, eu estou numa idade, eu sou sadio, faço exercício, nunca senti nada, tenho há anos que eu pego uma gripe, entendeu? Até agora, eu não peguei a peste chinesa, eu estou de boa, assim. Eu sei que é uma roleta russa, eu também não estou negando o vírus. Eu conheço gente que pegou, não sentiu nada, conheço gente mais nova também, que pegou, ficou de cama, ficou mal. Inclusive, lá na empresa também. Então, assim, eu não tenho essa questão de estou negando a parada, só que eu quis questionar algumas coisas e realmente estava muito estranho. Como estava muito em voga o assunto, falei, cara, vou atrás dessa história. E ela depois, ela reapareceu no Instagram depois de uns meses. E eu mostrei isso, inclusive, também nos destaques, né? Só que é muito estranho porque ela não aparece em nenhum momento num story, nem nada. Ela apareceu postando uma foto como se estivesse numa viagem em família muito estranha porque algumas fotos são meio parecidas com uma foto, sei lá, do Natal, do ano passado que ela tinha apagado. Tem umas coisas muito loucas, eu sei. Mas para muito louca, eu falo, cara, por que postou essa foto? Só para meio que dizer, olha, postei aqui só para dizer que eu estou vivo, mas não significa porcaria nenhuma porque ninguém responde pergunta nenhuma, entendeu? E é uma coisa tão simples. Eu falo, cara, é só aparecer. Aparece cinco segundos, eu falo, estou bem, estou viva. E acabou. Mas não acontece. tem alguma coisa por trás aí que grandes corporações às vezes não querem que a gente saiba porque se ela tomou a vacina e morreu, como é que isso fica, para essa indústria bilionária que está correndo atrás de farmacêutica, atrás de... Eu não estou querendo dizer que aconteceu, entendeu? Ela pode ter morrido inclusive de outra coisa, entendeu? Nem precisa ter sido da vacina porque ela apareceu um tempo depois, umas horas depois e deu uma entrevista e negocia nisso. Não, olha, deu uma entrevista que ela está bem. É, mas depois ela subiu, porra. Ela podia ter morrido depois da entrevista, não podia? Pode ter tido um piripaca ou alguma coisa um dia depois e morreu? Não é? Sim. Eu vi ontem mesmo no Twitter, eu vi uma história de uma garota, acho que tinha uns 13 anos de idade, tinha tomado a vacina, uma delas, nem sei qual, lá nos Estados Unidos e eu tinha visto o post uns dias antes e o Twitter já tinha marcado, né? Este post contém denúncias que não são verificáveis, blá, blá, blá. Dois dias depois apareceu o disclaimer ali do Twitter e estava a história da guria com milhares de likes e tal. Honestamente, eu fiquei tão triste que eu nem fui me aprofundar assim para ver as consequências que ela tinha sofrido e tal, que ela alegava, a família alegava que era por causa de uma vacina. Mas é inegável que as vacinas estão salvando um monte de gente velha, um monte de gente inclusive mais jovem. Só que é bizarro como a gente fica preso nisso, tu não pode levantar uma dúvida sobre qualquer coisa porque senão estão sendo negacionistas. Exato, exato. Não, cara, cada um faz o que quiser da sua vida e pessoa mais velha ou pessoa que está em grupo de risco ou que sente necessidade te vacina. Então, tipo, é bizarro como a pandemia jogou, como ficou de um lado, eles conseguiram tribalizar tipo, o cuidado individual virou uma coisa. Agora, se você está de esquerda ou mais de esquerda ou mais isso, você é mais a favor de lockdown. Por que acontece esse tribalismo? O que você acha? Qual é a sua opinião? Eu acho que é um pouco também dessa questão do dividir também para conquistar. Então, antes era tipo proletários contra a burguesia e depois ficou esse movimento coletivista de homens contra mulheres, negros contra brancos. hoje em dia essas coisas vão se moldando, isso não é estático. E aí eu percebo, cara, que, sei lá, eles usam muito desses argumentos em nome do cientificismo também, virou uma religião o cientificismo. A galera chega e fala, não, porque eu defendo a ciência. Não sei, eu defendo a ciência, você defende o que? A morte? O genocídio? A galera que fala em nome do amor, em nome do respeito. Ah, eu sou contra o racismo. Então, se você não é do Black Lives Matter, por exemplo, né? Então, porra, mas como assim? Você defende, então, o racismo? Se você não é feminista, você defende o quê? Que o marido tem que dar tapa na cara da esposa? É isso? E não faz o menor sentido. Entendeu? É uma questão de realmente separar em castas, em grupos aí, para poder conquistar mais, eu acho, esses grupos, né? Por exemplo, a minha família foi vacinada. Está tudo bem, porra. Eu fiquei enchendo o saco dele, eu fiquei, ah, não toma isso. Eles tomaram, problema deles, eles decidem o que eles querem, são adultos, só que eu decido o que eu quero para a minha vida. Entendeu? A minha filha foi vacinada, tem três meses, foi tomar as vacinadas, normal, igual eu tomei. Agora, o lance da vacina de Covid, eu vou esperar um pouco mais, porque eu não vejo motivos, nem argumentos, que me façam querer tomar isso agora. Quer dizer que eu sou um negacionista? Eu posso estar errado? Posso estar errado também. Mas eu quero ter o direito de estar errado. É um aspecto moral, né, Arthur? Tu é dono de ti mesmo. Exato. E eu percebo também as questões, tipo, existe um argumento que é pífio, do tipo, ah, mas você tem que pensar no bem comum, né? Porque se você sair de casa sem vacina ou sem máscara, eles usam muito para máscara. se você sair sem máscara, você está colocando a vida dos outros em risco. Ou veja bem, meu querido, você sair de casa, você já está colocando a sua vida em risco. Porque você não sabe se você vai chegar vivo em casa de noite. Você pode ser atropelado, você pode tomar um tiro. para morrer. Botar uma tonelada de metal para andar 60 km por hora no meio de uma rua de uma cidade, isso você está botando a vida de todo mundo na volta. Exato, cara. Só que viver é perigoso. Entendeu? Eu acho engraçado essa galerinha, tipo, vegana, falando da natureza. Ah, porque a natureza é linda e não sei o quê. Não, cara, a natureza é mortal. Larga um cara pelado na natureza, ele vai se foder, ele vai morrer. Entendeu? A natureza vai te comer vivo, cara. Tem várias, eu sigo até uma página no Instagram lá que é tipo, é a natureza meio que nu e cru, assim. E os bichos se matando, assim, é uma parada meio que tipo, o Instagram nem mostra direito que é tipo, é conteúdo sensível. Tem um leão correndo atrás do bicho e matando, é assim, cara. A natureza é isso. E matando o bebê dos outros, é assim, se o bebê dos outros não mata. Não, não, e aí, cara, e aí essa galera não tem, acho que é descolamento da realidade. E eles falam, cara, você já sai para a rua, entendeu? Então, se você não quer, você não quer, tipo, dar esse motivo, se você não quer botar a vida dos outros e encher, então fica em casa. Se tranca em casa. Fica de máscara dentro de casa, bota duas máscaras, um face shield, fica dentro de casa e não sai, mas não me deixe, não me incomode, entendeu? Não me faça, não sair de casa, porque eu sei de mim. Eu não ando de máscara na rua. Não ando. Nunca andei de máscara na rua, eu boto máscara. E nunca tinha encheu o saco? Cara, no início começavam a encher o saco. Já falava, às vezes dava uma olhada, não sei o que, porque olha pra você como se você estivesse nu, entendeu? Mas, pô, é uma coisa que, é uma coisa que, assim, não faz o menor sentido lógico. Você tá num lugar, entendeu? Igual quando eu tava lá em Brasília e te encontrei, Júlio. Pô, a gente tava caminhando, tava olhando lá e, pô, você entra naquelas ruazinhas lá, tem aquela ciclovia, um lugar tudo aberto, bonitão e tal, e o cara tá caminhando sozinho, sem camisa, com short lá, de academia, mas de máscara. Pô, tá muito protegido, hein, campeão? Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. É igual o cara que vai pra praia, ele tá de sunga, mas ele tá de máscara, ele entra de máscara no mar, não faz sentido nenhum. É porque a mídia incutiu na cabeça dele que ele precisa usar esse negócio. E aí ele se sente protegido. As pessoas são dominadas pelo medo. A mídia domina mesmo essas coisas. Tanto que, no início, eu fiquei meio cabreiro também, lá pra abril do ano passado. Pô, no início eu ficava, caraca, porque ninguém sabia o que era e não sei o quê. Eu me deixei também levar e fui, fui. Eu saía preocupado, eu não queria sair, fiquei um tempo em casa. Falei, cara, quer saber? Vou começar a olhar essas questões, vou começar a ver. E aí vi uns absurdos, né, polícias multando, transeuntes na rua, ciclista, fechando loja, fechando estabelecimento, soldando porta de comércio, igual Dória fez em São Paulo. Eu mudei também o meu posicionamento ao longo da pandemia, enfim, nem de perto, nunca neguei a gravidade da doença pra aquelas pessoas que, enfim, até agora teve essa variante no Brasil um tempo atrás que pegou gente mais jovem e é negável. No próprio grupo do Tapa, no Discord, a gente tem muitos médicos que estavam ali relatando a situação horrível que estavam as UTIs e é inegável que isso aconteceu. Sim, sim, sim. Tem que falar isso, né, pra deixar claro que não sou um negacionista da pandemia. Agora, se vai pegar as diretrizes e as coisas que foram aplicadas pelos estados, foi tipo, te tranca em casa, não pega sol, fecha academia, é tipo, nunca se falou que o maior grupo de risco da pandemia é quem é obeso. Nunca se falou que tu tem que entrar em forma, que tu tem que pegar sol, que tu não pode ficar enfiado em casa, entendeu? Isso não se fala bem, tipo, o que a gente tá discutindo? A gente tá discutindo que o cara tem que ficar enfiado em casa esperando, recebendo comida do iFood, só que quem tem que trabalhar pra plantar a comida dele, daí o cara tem que estar de máscara na porcaria da plantação, que é ridículo, tá ligado? E o caminhoneiro sozinho trazendo a comida com máscara, e pra se tornar um obeso e se tornar com comorbidade, daí sim virou um problema. É incrível. A quantidade de depressão, cara, a quantidade de casais, que a minha mãe, ela é fonodióloga, ela atende muitas famílias, assim, porque eu trabalho muito com criança também, né, jovens e tal, a quantidade de relacionamentos que acabaram, cara, porque as pessoas foram forçadas também a ficar convivendo 24 horas, pô, é complicado, cara, tu conviver 24 horas sem sair de casa, sem ver ninguém, sem... Tem uma galera que tá assim até hoje, tem gente que não saiu de casa, entendeu? Porque fica com medo, está com medo. Sim. E é muito complicado, porque assim, ninguém fala da depressão, por exemplo, quantidade de suicídio que aconteceu, né, que aumentou por conta disso, então assim, é muito bonitinho, falar, ah, todo mundo tem que se cuidar, tá bom, mas, ué, mas aí o cara que mora numa favela, que não tem um cômodo e tem cinco filhos dentro daquele cômodo, como é que ele vai fazer de distanciamento, lá, entendeu? Exato. Não existe isso, cara, é uma coisa assim, é pra inglês ver, sabe? E o argumento principal, assim, contra que é a economia, a gente vê depois, meu? Foi assim, sabe-se lá quando que recupera tudo que foi destruído durante a pandemia. Cara, nós temos as perguntas de patrões, tem uma pergunta aqui, não é sobre isso, é sobre o teu posicionamento público, o Leonardo perguntou, com ideias tão radicais de defesa da liberdade que ele prega, contém ironia, ele fica postando foto da família e tem um monte de seguidores que estão lá provavelmente só pra te ferrar. Tu não tem medo e receio que alguém possa fazer alguma porcaria? Cara, eu vou ser sincero, eu já tive mais, assim, teve um episódio no ano passado quando eu comecei a falar de, dos entregadores antifascistas, quem é, eu sigo do lado daquele período vai se ligar, vai se lembrar que eu sofri ameaça, assim, dos caras, né, porque eles estão querendo fazer um dia de parar, assim, dos entregadores, né, ah, os antifascistas, os caras não sabem nem o que é fascismo, né, você pede pra definir fascismo, os antifascistas a favor da CLT, assim, entendeu? Sim, e é meio por cento dos entregadores, nem isso, zero, zero, zero. Mas foi uma galera lá, e aí tem uns caras, eu recebi áudios, cara, no privado, assim, ó, essas coisas que tu tá falando enquanto os entregadores, não sei o que, ó, tem entregadores no Rio também, não sei o que, pô, daqui a pouco, eu não sou, eu não sou violento, o cara tirou o dele, esse da RAPD, eu sou violento, mas conheço os entregadores aí que, pô, os caras são mais pesados, não sei o que, e porra, e aí eu falei, ah, entendi, assim, então assim, eu vi que tava incomodando também, né, sim, eu já tive mais essa preocupação, mas eu fico pensando, cara, eu não fico falando também onde eu estou, não fico mostrando, assim, eu fui tomar um café lá com você, eu não mostrei onde eu tava, entendeu? Eu não fico, assim, as pessoas não me encontram na rua, né, então assim, eu também mantenho certa, certa privacidade ali também, né, certa segurança, algumas coisas eu não digo, mas eu também não acho que eu deva também esconder tudo, não mostrar minha filha ou minha família, porque eu realmente, eu acredito ali, defendo tanto a família, a liberdade, essas coisas, eu não vou ficar também me escondendo ali, sabe, eu não vejo muito sentido, nesse sentido, né? Eu tava olhando também teu Instagram, eu realmente não acompanhava, passei a seguir o teu canal, daí, a minha dúvida é, eu vi que tu tem muito, muito post, que eu acho corretíssimos, batendo na hipocrisia da esquerda, e a esquerda é muito hipócrita, eu acho que honestamente, boa parte deles não estão preocupados em ser, logicamente consistentes, não é isso que importa. Sim, sim, sim. Agora, da direita, eu não vi muita coisa ali, tu batendo na direita, a direita não é hipócrita, qual, ou é uma, só uma questão pessoal tua de ex-esquerdista, enfim, entende que, tem que ter, tem que bater dos dois lados igual, ou não, o que que tu acha? Obviamente, o perfil é teu, cara, perfeito, não, perfeito, perfeito, eu acho uma pergunta boa, já falei algumas vezes em stories e tal, principalmente quando eu bato na direita, assim, porque, por que que eu bato mais na esquerda? Porque é mais engraçado, mais engraçado, entendeu, porque, e claro, a maioria da galera que me segue é direitista, e é bolsonarista também, né, e eu deixo sempre claro que eu não vou ter no Bolsonaro, não faço campanha para o Bolsonaro, não defendo o Bolsonaro, né, apesar de saber, eu também não sou idiota de saber que entre ele e o Haddad, ele era o menos pior nesse sentido, né, tipo, era inegável isso, só que é aquela coisa meio South Park, né, tu vai, tu volta no Babac Nútio ou no sanduíche de merda lá, um negócio assim, tipo, é uma parada, caraca, é um tiro no pé ou na mão, né, então, e aí, enfim, mas eu não defendo essas coisas, e o que eu coloco lá, quando eu bato na direita, é engraçado, porque tem uma galera que ainda se dói, assim, porque a galera não entendeu, assim, né, a galera acha que eu tô lá, só pra bater na esquerda, eu já bati na direita várias vezes, falei do Cássio Nunes, na indicação do STF, do Bolsonaro, tem um meme lá que, porra, eu perdi não sei quantos seguidores, quase mil seguidores, só nesse meme lá que eu postei, tipo, de todo mundo abraçando o Dias Toffoli, no final era, tipo, a Dilma abraçando o Dias Toffoli, o Temer abraçando o Dias Toffoli, o Lula, no final o Bolsonaro, assim, tipo, tem coisas que não mudam, entendeu, tipo, um negócio assim, pra falar aqui, ó, tudo no sistema ali, entendeu, e a galera, ó, não, mas, você está comparando o Lula com o Brasil, caralho, entendeu, a galera fica muito nervosa ainda, tem muito aquela lança do político de estimação, e no final, o que que eu falo, eu falo, cara, vocês, que são mais fervorosos aí, vocês não se diferenciam em nada dos petistas que vocês tanto reclamam, só muda a cor da grama, não, vocês estão aí defendendo um cara que está cagando para você, ele nem sabe que você existe, você está aí brigando com a sua família por conta de um imbecil, entendeu, então, tipo assim, eu realmente acredito, assim, agora falando o Arthur como pessoa, eu não acho que o Bolsonaro seja uma pessoa ruim, que ele seja um cara que tem uma índole horrível, que seja, tipo, entendeu, igual outros políticos, igual, tipo, um Lula da vida, que seja um psicopata, alguma coisa assim, eu realmente acho que ele é um tiozão ali, que ele tem algumas coisas ali, mas o problema sim, cara, eu não consigo enxergar como vai ser melhor, entendeu, eu não defendo a via política, eu acho que a mudança é cultural mesmo, eu não vejo, porque é óbvio que se ele defender, se o Bolsonaro for lá e falar alguma coisa pró-liberdade, eu vou bater palma, entendeu, se ele movimentar alguma coisa, se é o Congresso, qualquer coisa lá, se chegar, ah, uma coisa aqui que vai facilitar a questão da liberdade, ou vai privatizar tal coisa, vai melhorar, vai desburocratizar, eu não vou ser contra isso, eu vou ser a favor de qualquer iniciativa pró-liberdade, mas eu não vou defender que você entre para o Estado para fazer isso, eu não vejo, é tipo assim, é você entrar para o Estado Islâmico para acabar com o ISIS por dentro, não faz sentido, você entrar para a máfia, se vestir de mafioso, se portar como mafioso, para poder acabar com a máfia por dentro, por isso que eu acho assim que não faz sentido, assim como eu também acho que não faz sentido, e aí eu já estou extrapolando um pouco a sua pergunta, eu acredito que eu tenha respondido, eu tento, óbvio, bater nos dois lados, bato mais na esquerda, porque eu acho mais engraçado mesmo, gosto mais de tirar sarro com esquerdistas, mas não deixo de bater na direita também, se você for catar, é muito menos post, claro, mas também tem, não é muito uma questão de estratégica, porque se fosse uma questão estratégica, eu faria post, defender o Bolsonaro lá, e está cheio também de grupo bolsonarista, que dá bombada, tem muito grupo que não me ajuda, porque eu não sou bolsonarista, porque eu não sou de direita nesse sentido, entendeu? Então, eu falo sobre liberdade, vou bater em qualquer um, eu bato no Estado, entendeu? Eu acho que é interessante essa questão cultural, concordo, que é talvez a mudança realmente maior possível, seja cultural, mas será que não tem valor o cara que está lá dentro fazendo, por exemplo, a lei da liberdade econômica, o Gianluca, Lorenzon e companhia, dentro de um sistema estatístico, ajudou muita gente, né? Sim, foi o que eu te falei, assim, eu não sou contra quem entra ali para a política ali, porque acho que aquilo vai ser uma forma de resolver, eu não acho que vai resolver muita coisa, eu vou te ser sincero, tanto que, assim, se o cara é um liberal, alguma coisa assim, eu já nem questiono muito, se o cara for libertário mesmo, eu fico, cara, sei lá, eu já sou um pouco mais contra, porque na minha visão, eu não enxergo isso como algo que vai ser positivo, entendeu? Eu nem voto, por exemplo, eu tenho uma posição mais, não sei se é extrema a palavra, e é uma das críticas que eu faço, inclusive, quando você me perguntou, e agora eu lembrei, você falou, a direita não é hipócrita também, cara, a direita é muito hipócrita em algumas coisas, e eu acho legal pontuar aqui, e eu vou sofrer hate por isso, mas foda-se, que é, tipo assim, eu prefiro às vezes um comunista do que um liberal, e eu vou explicar, o comunista, pelo menos ele não sabe, muitas coisas que ele está defendendo ali, algumas coisas ali, ele não faz ideia do que é Mises, ele não faz ideia de quem é Roth, do que é escola austríaca, nunca leu Rolpe, nunca leu nada disso, entendeu? Ele nunca, por exemplo, ele defende ali a democracia, mas ele nunca leu nada que a refute, ele nunca pegou um livro do Rolpe lá, e, democracia, eu acho que falei, nunca pagou para ler, por exemplo, ele nunca, ele não sabe, nunca parou para pensar que imposto é roubo, ninguém falou isso para ele, só que o liberal não, o liberal ele conhece de escola austríaca, ele sabe dessas paradas, entendeu? Ele sabe, pô, é roubo, mas aí, veja bem, veja bem, olha, mas tem que ter o roubo mínimo aqui, ele não é pela ética, porque se o cara fosse pela ética pura e simplesmente, ele não seria liberal, entendeu? Tipo assim, eu não estou, eu tenho essa rixa mesmo, é verdade, assim, eu acho que a gente não está no mesmo bar, fica uma galera falando, e aí, eu não sei a posição de vocês, assim, de verdade, eu estou falando só por mim aqui, mas assim, eu não acho que, ah, estamos todos nós da direita contra um inimigo em comum, não, negativo, o inimigo em comum de vocês é lá, o socialismo e tal, o meu inimigo em comum é o Estado, porque eu sei que se vocês quiserem, quando, sei lá, o socialismo acabar, se vocês acabarem com o socialismo, vocês vão se voltar contra nós, no sentido de, porra, vocês agora estão no poder, entendeu? Ah, chegamos no Estado mínimo, beleza, mas o Estado mínimo continua sendo errado, continua sendo o Estado, continua sendo roubo, continua sendo uma gangue de criminosos, ah, não, mas veja bem, agora, entendeu, agora eles chegaram onde eles queriam chegar, e agora vamos nos manter aqui, então vocês são os novos inimigos, então, nós não estamos remando para o mesmo objetivo, eu estou remando para um ideal sem Estado, né, e aí tem aquela coisa, no sentido que, uma coisa que falam, que é sempre aquela justificativa, ah, Arthur, mas, me dá um exemplo, né, onde que isso aconteceu, ou será que é possível acontecer, ah, porque eu não vislumbro isso, isso é uma coisa que me tomou por muitos anos, né, e aquela coisa de, tipo, eu não acho que isso vai acontecer, né, tipo, ah, mas eu não vejo isso acontecendo, então, por isso eu defendo o Estado mínimo, né, por isso eu defendo que o Estado não, ele tem que ser ali, ó, saúde, segurança, segurança, às vezes só segurança, só que o próprio conceito de Estado mínimo, se você for pegar, tem uma palestra muito boa do Jesus Huerta de Soto, que ele destrincha isso, e ele refuta essa, a questão do Estado mínimo, porque ele fala, cara, o Estado mínimo, primeiro que ele é subjetivo, né, o que é Estado mínimo para você? Pode ser só saúde, segurança, educação, outro pode ser só educação, outro pode ser só segurança, né, e por que que, se o Estado, né, a gente já sabe que o Estado, ele não tem competência nem para entregar cartas dentro do prazo, não consegue fazer uma coisa ridícula como essa, como é que você quer confiar que ele vai dar saúde, educação e segurança, que são as coisas mais importantes, justiça, saúde, educação, entendeu? O Estado, ele é o aparato, né, da força, da violência, como é que ele vai oferecer justiça, se é ele que é contra, ele é o maior violador de propriedade privada que existe, como é que ele ao mesmo tempo vai ser o defensor, né, e o mantenedor ali da lei, como é que ele vai tirar e manter, entendeu? Não faz sentido lógico, não faz sentido lógico, mas aí a galera olha, tipo, ah, mas eu não sei como seria sem o Estado, e eu falo a mesma coisa que eu sempre falei, eu falo, cara, eu também não sei, não faço a mínima ideia de como vai ser, eu não sei se vai ser melhor, creio eu que vai ser melhor, né, que num país sem Estado, com livre mercado pleno, com as pessoas podendo se armar, livremente, né, podendo fazer um ordem, né, com propriedade privada, beleza, eu acho que vai ser melhor, mas eu não posso saber, só que, o ponto não é esse, não é pelo utilitarismo, porque tem um exemplo que eu gosto de usar, não sei se eu estou me estendendo, não é pelo utilitarismo, ótimo, eu estou adorando, tem um exemplo que eu gosto de usar, que é o seguinte, a escravidão no Brasil, ela durou 300 anos, por exemplo, né, se você nascesse naquele período, então, digamos que você, Paulo, você e Júlio, nasceram naquele período, para vocês, a escravidão sempre existiu, né, você nasceu no meio daquele período ali, né, durou 300 anos, você vai nascer, vai crescer, vai morrer, com aquele regime, né, que foi uma atrocidade, humana, você sabe que aquilo é errado, mas aí você, naquele período, você fala, ah, mas isso não vai acabar, você não vislumbra que aquilo vai acabar, sim, né, e aí você acaba definindo, mas aí, então, tipo, está errado, mas eu vou defender, o, a escravidão mínima aqui, tem que ter, mas como é que vai ser as fazendas, se não tiver escravidão, entendeu, você vai começar a mirabolar, e aqueles argumentos que as pessoas usam hoje, e que foram usados na época, sim, e acabou, acabou, do tempo para o outro, acabou, eu não estou falando que vai ser da mesma forma, eu nem sei se vai ser, entendeu, eu não estou botando isso na mesa, eu estou falando que é o certo a ser defendido, porra, imposto é roubo, o Estado é ilegítimo, logo, não tem que ter Estado, e acabou, ponto final, ah, mas como é que vai ser, não sei o que, foda-se, não sei, ah, mas será que é mais, foda-se, não sei, é o que é o certo, eu defendo o que é certo, entendeu, e eu estou sendo bem direto aqui, e eu sei que tem ouvintes, inclusive, que não compactuam a mesma visão, e podem achar, nossa, esse cara é meio extremista, mas essa é a visão, entendeu, tipo assim, é a defesa do, olha, do que é ético, se isso está errado, eu não posso defender, eu não posso defender o roubo mínimo, a escravidão mínima, o estupro mínimo, está errado, não pode ter, não tem que ter isso, ah, como é que vai ser, não interessa como vai ser, vai ser. a diferença, talvez, seja que, somente os libertários, a marca capitalista, tipo, nós, a nós, não é, e eu sou libertário, eu sou bem mais pragmático que tu, tá, Arthur, mas eu acredito nas mesmas coisas, e a questão é, eu, nós não temos a opção, o Fux está no mesmo barco que tu, mas está no bote de salvar a vida, ele, mas a questão é, nós, a nós não é dada a opção de, vamos formar o Ancapistão, vamos formar a nossa cidade privada, e viver em paz, e fazer a vida do jeito que a gente quer, tipo, querem ficar no estatismo, fica, não, para nós não é dada essa opção, tu é obrigado a participar de alguma jurisdição, que vai te espoliar, não tem o que fazer, já o comunista, social-democrata, mesmo o liberal, todos, o liberal não, desculpa, o socialista e o comunista, eles, o social-democrata, esses todos poderiam constituir as comunidades deles, dentro do sistema atual, e tipo, fazer a divisão de, de funções, a divisão de, do, do roubo, de acordo com o que eles acharam que é melhor, não precisa mudar o sistema político para isso, mas, a, a opção de sair, é o que não é nos dado, e é isso que eu, é isso que eu, que eu fico mais, tipo, cara, tu gosta de comunismo? Fica no comunismo, cara, pega tua renda, divide com os amigos, que eu sempre falo. Exato, esse é o grande ponto de tudo, né? A gente, o nosso sistema não está contido dentro deles, mas o deles está contido dentro do nosso, se virar tudo um ancapistão, e eles quiserem fazer, lá no futuro, o Fux falou do, do exemplo de agora, mas digamos que no futuro, acabe o Estado, vire tudo um ancapistão, eles podem seguir do jeito deles, mesmo lá no futuro, onde tudo seja um ancapistão. uma coisa interessante, é que assim, a galera fica falando, tá, mas o mundo inteiro vai precisar ser um ancapistão, e tipo, o libertarianismo não é sobre isso, a galera não consegue entender, olha, rapidinho, tá, só para contextualizar, libertarianismo, libertarianismo é sobre propriedade privada, não é sobre liberdade, a pessoa, as pessoas, elas têm essa noção, ah, é sobre liberdade, então quando ouvem falar, sei lá, de anarcocapitalismo, anarquia, acho que é nem eu correndo pela rua, tacando fogo em carro, entendeu, não é isso, por isso que eu não gosto muito do termo, porque ele já é um termo meio pejorativo, o próprio termo capitalismo, foi cunhado por Marx, já tem um Q pesado também, mas assim, é o termo que tem, por isso que eu uso mais libertário, mas se você seguir a risco libertarianismo, você vai chegar no ancap, você vai chegar nesse ideal político ali, de sociedade, só que não precisa ser no mundo inteiro, não é sobre isso, se você quiser catar meia dúzia de calango aí, e ir para uma ilha deserta, e viver o teu comunistão, passar fome lá, o problema é seu, entendeu, é isso que tu falou, tu pode fazer o que tu quiser, desde que você não me obrigue a participar, entendeu, eu não fui convidado, eu não quero saber, eu quero viver a minha vida em paz, você vai me deixar em paz? Então faz o que você quiser, para o outro lado lá, e a galera vem questionar, Ayrton, mas se houvesse um país, sei lá, que já não faz nem sentido, porque país é uma questão estatista, mas se houvesse um país libertário, um capistão ali, o que garante que as pessoas não invadiriam? Porque tem sempre essa pergunta, o que garante que outro país não invadiria? O que garante hoje, que o Brasil, sei lá, não invada o Uruguai? O Brasil é muito maior que o Uruguai, mas a gente pode invadir, sei lá, o Paraguai? Pode pegar lá a Venezuela, está fodido, por que o Brasil não invade a Venezuela? Porque não faz sentido, porque não tem, por que você vai entrar numa guerra desnecessária? É custo, não faz muito sentido do que você trocar coisas com esse país. Então, porra, preste atenção, se eu tenho um lugar, uma sociedade, livre mercado pleno, as pessoas são armadas, a maioria das pessoas podem se armar à vontade, você tem incentivos para isso, você tem incentivos econômicos, você tem um livre mercado, você tem muito mais pujança ali, por que um país, sei lá, como os Estados Unidos, como outros países, por que eles não fariam um acordo com a gente? Por que eles não mandariam empresas para o nosso país? Nesse sentido, entendeu? Por que eles teriam que invadir? Qual é o incentivo para invadir um lugar que, inclusive, é muito mais armado, poderia ser muito mais armado do que um outro lugar, assim, hoje, por exemplo? Por que isso não acontece? Porque não faz sentido, não tem sentido econômico nisso, tudo gera custo, né? Então, assim, eu não vejo... Os Estados Unidos, eu discordo de Chita, porque eles têm um incentivo econômico estatal para tu largar a bomba, porque é os contratos renovados de compra de mais bombas, então faz sentido econômico para quem está cuidadoso no Estado. Não, faz sentido. Você acha um terrorista lá dentro do seu país? Ah, tem um terrorista. Mas, assim, um exemplo errado, mas nesse sentido... Mas concordo contigo, 100%, é isso aí. Sim, é nesse sentido, é mesmo sentido de, tipo, ai, precisa ter um SUS por conta disso. Não, cara, não precisa, entendeu? As pessoas não enxergam o que está por trás, não enxergam essas situações. E, por exemplo, uma outra coisa que você tem que deixar claro é que libertários, por exemplo, o libertário pode ser contra drogas, ele pode ser contra armas, ele pode ser... Porque libertariedade não é sobre liberdade, é sobre propriedade privada. Então, dentro da sua propriedade privada, manda você. Você faz o que você quiser dentro da sua propriedade privada. Dentro da minha propriedade, mando eu. Eu posso ser contra bicho, por exemplo. Ah, no meu condomínio, não pode pet. Se você entrou no meu condomínio, você assinou um contrato privado lá, que você vai morar lá, porra, não pode pet. Ah, e você foi pego com um pet lá, você vai ser punido, porque você descumpriu o contrato. E é isso, cara. Então, quando você tem essa... Como é que a... Qual que é a melhor forma de você resolver conflitos, né? O Rop já falava muito isso aí. É através de propriedade privada. Quando você sabe de quem é aquela propriedade, são duas pessoas querendo usar a mesma propriedade, vai dar conflito. De quem que é? Ah, é meu. Então, porra, você que vai usar. Entendeu? E aí tem todos aqueles jeitos lá de como caracterizar o apropriador original, aquela coisa toda. Não vou entrar em detalhes. Isso. Mas, enfim, propriedade privada é a base. Né? É o Ética da Liberdade que tu citou, né? É, tem o Ética da Liberdade. Não, mas esse aí... E o Ética da Liberdade também. Sim. Tá. Eu tenho uma pergunta de patrão que é uma dica que o patrão pediu. O nome... Como? É o Frian Kapstan. Ele cria uma recomendação de pessoas e perfis para seguir. Ele achou a Lara Brenner numa live contigo que produz um conteúdo bem interessante. Tu tem outras dicas para seguir? Aí depende de que tipo de perfil também ele... Libertário. Libertário, raiz, capizão, louco, maluco... A Lara não é libertária, né? Assim, é uma professora de português. Ela tem uma visão próxima ali, né? Então, ela é direitista, assim, né? Tem uma visão bem interessante. Inclusive, ela está fazendo coisa com a gente na Bresa Paralelo. Tem outros perfis, assim, que são, vamos dizer, mais do grupinho, assim, né? Não são libertários per se, assim, mas são perfis bons para seguir. Né? E eu vou... Além dos... É, dá dica que tu quiser. Eu falei isso. É, tudo bem, tudo bem. Mas, assim, em vez de também dar dicas de perfis grandes, a maioria de vocês conhece, tem outras mais de perfis que às vezes vocês não conhecem, né? Então, tem a Lara Brenner, tem a Giovanna Mel, tá? Que é o que fala sobre oratória. Ela tem umas dicas bem legais. Tem o Sentinela da Liberdade, é um brother meu. Esse, assim, é libertário, né? E ele... A gente compartilha bastante coisa lá nos nossos... Ele é mais memista, assim, né? Mas ele tem um conteúdo legal também. Tem o Ancapsul, do Peter, que é bem, assim... Já entrevistamos aqui? Eu aconselho mais o canal também do YouTube dele, que é bem interessante. Tem várias coisas, assim. E ele é um cara, assim, que ele... Eu não sei como ele faz, cara. Ele tem vários... Tem um canal que é inglês, tem um canal que é espanhol. Ele fala de libertarianismo em outras línguas, então é bem interessante também. Tem o Danilo Cavalcante, que é um brother meu. Ele é conservador, assim, mas ele é bem... Ele fala bastante coisa interessante no... Aquelas análises de filme dele, sensacional. Não, muito bom. Fora também o pessoal da BP. Então, você tem o Lucas Ferrugem, que é o que faz também umas análises de filme, fala de conservadorismo, fala de outras... De alta cultura, assim, também, que é bem interessante. O Henrique Viana, né? Que ele fala muito sobre arquétipos, é bem legal. O Valerín também é bacana de seguir, ele não posta muita coisa, mas aí são os sócios aí da BP. Quem está fazendo um conteúdo bem legal também... Também é super alinhado, que é o gerente de... O diretor de marketing lá, que é o Luan. Luan Lissedoni. Ele faz um conteúdo bem legal, voltado já para marketing digital e tal. Eu descobri ele por ti. Sim, sim, sim. Sim, sim. E é muito bom, assim. Tem focado em fazer um conteúdo lá. E acho que, basicamente, assim, tem outros perfis, assim, eu não sigo muita gente. Então, se vocês forem lá no meu perfil, é uma recomendação, tá? Tem outros perfis, né? De, tipo, gente mais nova também, que fazem o conteúdo conservador, assim, é mais conservador, né? Não tem muito libertário, assim. Isso até é um incentivo de vocês poderem ir, entrar e começarem a fazer o conteúdo libertário também, né? Então, um perfil... Tem um EsperLiber, se eu não me engano. EsperLiber, no... Alguma coisa da liberdade... Farol da liberdade. Farol da liberdade é bom também. No Instagram, eles têm um conteúdo... É mais liberal, assim, mas é bem interessante. Conheço os caras também. Mas, assim, uma coisa que eu recomendo é vocês irem no meu perfil, aí aproveito para seguir e vocês vão lá nos perfis que eu sigo. Então, aí vocês passam um tempinho ali, clicam no, vê se vocês gostam, porque tem uns perfis muito interessantes lá, entendeu? Eu não sigo muita gente, eu devo seguir umas 200 pessoas, assim, né? Porque tem gente pra caramba. Eu tento reduzir, até tenho que reduzir mais também para poder acompanhar. Mas aí dá uma olhada lá, que tem bastante perfil legal, assim, que dá para acompanhar. Bacana, bacana. Todas, tudo estará no nosso show notes, lá no show notes do episódio, lá no nosso site. Entre lá, vai estar todos os nomes que o Arthur acabou de falar. E, Arthur, tem alguma dica de livro para nós? Já falou sobre a ética da liberdade e o manifesto, né? Mas tem mais alguma? Eu queria trazer dois livros, na real, assim, que eu acho que são livros bem para começar mesmo, né? Além daqueles livros também clássicos, tipo, Seis Lições, do MIS, essas coisas que dão bem o iniciozinho de o que é capitalismo, o que é socialismo e tal. Se você não sabe nada, começa por esse também. Mas um que eu comecei e que ele é um livreto, cara. Eu não estou com ele aqui para poder mostrar, porque eu estava organizando umas coisas aqui em casa. Mas ele é um livretinho, cara. Ele é ridículo de ler, tipo... Acho que deve ter 50 páginas, mas ele é minúsculo, é pocket, né? Que é o Anatomia do Estado, do Rothbard. Então, eu acho que, assim, se você começar... Eu falo que esse é o Red Pill, assim. Tipo, esse é o que me abriu, assim. Cara, cara, eu estava consumindo conteúdo de YouTube, não sei o quê, mas eu precisava de algo mais... Ouvi direto da fonte ali. Quando eu vi, cara, quando eu li aquilo... Aquilo tu lê numa tacada só, cara. Eu fico brincando. Se tu comer uma feijoada e for no banheiro, tu lê numa cagada, assim. Uma vez só. E é, porra, a quantidade de conteúdo, cara, de mostrar o que é o Estado, o que o Estado não é, por que o Estado precisa de intelectuais para poder se eternizar, né? Qual que é a diferença? Por que uma democracia, uma monarquia, ela, para a liberdade, é melhor do que uma democracia? Tem toda uma questão de propriedade privada mesmo, né? Vamos só contextualizando. A monarquia, tudo minha propriedade, então eu vou, teoricamente, me preocupar com o que eu vou fazer naquela propriedade, né? É a sua propriedade, né? A gente não... Eu sei que a propriedade não deveria ser, mas, assim, se é tudo do rei, da família real, né? Então, eles vão querer se preocupar com o que eles vão fazer para os descendentes deles. Enquanto na democracia, na república, o cara vai fazer ali, ele vai gastar aquela grana, e de quatro em quatro anos vai trocar, ele vai soltar a pica para o próximo e vai ser assim, entendeu? Então, assim, não tem esse incentivo para gerenciar melhor o território. Então, tem várias questões, é uma coisa interessante, inclusive, o Hope, num outro livro, né? Porque esse livro é do Hoffman, mas o Hope, em outros livros, ele comenta a respeito de como a gente pode chegar mais próximo da liberdade através de outros regimes, assim, também, de outras situações, ele fala da monarquia bastante, né? E esse é um livro que eu recomendo, gente, eu acho que você tem de graça ele na internet, tá? Não sei qual que é a posição de vocês sobre PDFs de graça na internet, tá bom? Mas, assim, eu não tenho problema nenhum quanto a isso, eu sei que eu posso até recomendar onde achar, se vocês... Vai até no show notes, a gente coloca para o pessoal ir direto na fonte. você pode, inclusive, no Instituto Rothbard, tá? Tem todos esses livros já de graça, eles já fazem isso, eles vendem livros também, mas eles têm os PDFs de graça e tem um acervo muito grande que você pode procurar, inclusive, no Instagram, que é a Biblioteca Libertária. Então, você acha, inclusive, vários livros, vários PDFs inteiros, assim, né? Então, você pode comprar, eu prefiro o livro, ter o livro físico para ler e tal, eu não gosto de ler em Kindle nem nada do tipo, mas se você preferir, você pode ler no celular, você baixa o PDF, encontra muito fácil na internet, e ler, cara, ler isso aí, ler o Anatomia do Estado e depois ler o Alei do Baxiá, porque para mim, Baxiá foi, o Alei, assim, tipo, o Baxiá, ele não era Ancap, né? Porque não existia o texto, né? Mas eu acho que se fosse hoje, se estivesse vivo hoje, ele seria Ancap. Primeiro, tipo, o Baxiá, ele fala uns negócios, em 1800 e bolinha, ele falou uns negócios, você fica, caralho, é hoje que ele está falando isso, entendeu? É absurdo a situação. O congressista da França, né? Ele seria o Ron Paul hoje da França. Sim, é assim, é incrível, então acho que vale a pena, pego a lei, ele é um pouquinho maior, mas ele mostra, né, que tipo, pô, será que uma lei, só por ser lei, ela está certa? Né? Porque, pô, a escravidão, o Apartheid, o Holocausto, estava tudo na lei, então não é porque está na lei, é porque é certo, porque é errado, entendeu? Então será que é porque está na lei, esse é argumento legalista, que precisa ser acabado, cara, é um argumento pobre, que tu vem da galera, inclusive de direita, usando, ah, mas, olha, veja bem, estão rasgando a Constituição, cara, não dá para rasguir a Constituição mesmo, entendeu? Aquele livro fascista lá, porra, tinha que rasgar aquela merda, tatear fogo, entendeu? Só que é uma coisa que é bem pesada, assim, de falar, é complicado, a galera não entende ainda, entendeu? Então o Bachel te dá essa visão, assim, é bem legal, e aí, eu fico até bem assim de falar essas coisas, daqui a pouco a nossa live vai cair, assim, porque a gente está falando de... não, a gente está falando de máscara, falou de CLT aí, entendeu? E aí eu sou, já tive live que caíram aí, no Instagram, por conta dessas coisas, então só estou deixando avisado. O nosso YouTube ainda não foi derrubar, alguns vídeos já, a gente já perdeu a monetização, mas segue tudo lá, ninguém derrubou ainda, e no Spotify, eu acho que eles nem derrubam, eu nem sei como é que eles fazem, mas nunca derrubaram nada. Então tá, Arthur, cara, foi um papo excelente, cara, muito bom, um papo que fazia tempo que a gente não tinha, né? Fazia tempo que a gente não falava com libertário. É, com libertário, assim, pra gente se sentir bem em casa. Valeu mesmo, cara, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo sucesso pra ti no Brasil Paralelo, e tá aquele pau aí, desce a lenha, e toma bastante marrão aí. Fala, só fala do teu Instagram, qual é o arroba aí, vai, tá tudo na show notes, todos esses livros, todos esses links vão estar lá do Instagram dele também, mas põe, Arthur, aí a tua, fala um pouquinho do teu canal, só pra encerrar. Então, o meu canal lá é o arroba Arthur, com TH, Morrison, M-O-R-I-S-S-O-N, de navio, né? E lá eu falo de política, de economia, né? E sempre com, sempre batendo o Estado, sempre a favor da liberdade, com tons de sarcástico, de ironia, que é pra trazer também a galera pra poder conhecer um pouco dessa vertente nova aí. E com uma exploração bacana da própria filha. Isso, com uma exploração. Muito bem, valeu Arthur. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu. Temos uma outra pergunta de patrão, o Coruja perguntou, Light my fire or break on through? Faz ideia do que ele que é essa pergunta? Cara, é, são duas músicas do The Door, mas eu vou ser sincero, eu vou... Eu não faço muita ideia de como sou eu, porque eu sou um... Eu sou... É meio, meio... É o teu sobrenome mesmo que tá lá na cadeia de identidade. Eu vou decepcionar vocês aí, porque eu não sou tão fã assim de The Doors, né? É o meu sobrenome mesmo, né? É o meu penúltimo sobrenome, eu tenho seis sobrenomes, meu nome é gigantesco, e... Tom Pedro, praticamente. É, eu sou perco pra família real, né? Eu não conheci realmente ninguém que tenha um sobrenome tão grande quanto o meu, um nome tão grande quanto o meu, e eu fico brincando que isso foi culpa da minha mãe. Então, eu ficava com raiva, assim, no CEA, pra poder escrever lá o meu nome todo. As criancinhas estavam na terceira questão da provinha, eu tava no cabeçalho ainda. Por isso que, se eu tiver um filho, ele vai ser júnior só de sacanagem. E temos mais um patrocinador, né, Júlio? Novo patrocinador, o Tapa tá bombando. Vai lá. Exatamente, Fux. É o Cunha Mantovani Advogados, o CMA, escritório de advocacia totalmente online, que atende empreendedores, empresas digitais, startups em todo o Brasil. Fornece assessoria jurídica especializada, focada em investimento em startups, direito digital, proteção de dados, propriedade intelectual. Os caras estão plugados com o futuro totalmente. Quem está precisando de advogado, entre em contato pelo tapadomainvisivo.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados. Entre lá, tem o link diretamente para eles e fique sabendo como entrar em contato.